Bom, o rolê saudável é aquele rolê que vai até o fim do dia, né? Então chegamos, que horas são? Que horas são, Nelson? Você que é o cara da hora. Aí, ó. Tio Guedinha Máximo aqui, ó. 6 e 15. Todo mundo de Viseira Fumê. E é isso. Essa é a pegada. Toda vez que o Chico é isso, olha isso aqui, ó. Ninguém vê nada. É essa a pegada. E a gente tá aqui. Não acertar ele na rua, beleza? Beleza. Beleza. Não, porque... Isso é importante. É isso. Viu, né? Você tá ciente, né? É isso. Então, beleza. Eu venho, eu venho aqui pra fazer a galera parar. Pra segurar. Você tá conseguindo. Tá conseguindo. Você tá conseguindo. Hoje mesmo eu segurei até 6 e... 15. 6 e 15. É isso aí. Agora tá livre. Beleza, tio Guedinha. Ó, vou registrar aqui que é sempre bom encontrar... Olha o Nativo. O Nativo é a segunda vez que eu encontro. O Brutus, sempre bom reencontrá-la. Liu Kang, caraca. Hoje estreia, hein? Mortal Kombat. Quem tem aplicativo Pirata, é só assistir. Olha lá, o filho novo ali. Chegou. Aqui, ó. Meu filhinho já é a segunda vez, a ninjinha. Trouxe um menino novo aqui também. Certo? É... Agora eu vou passar um pulão pra falar o nome do CPF. É... É... Amém. 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 Pera aí deixa eu ir chegar, puxa o ponto. Olha lá ó... Tava murcho em. Tava murcho. Vamos encher! Mais Chico, porque não está 32 ou porque está frio? Porque agora nós vamos fazer aquele rolê gostoso Serrinha, sobe e desce Que é o que o cara mais gosta Aquele rolê estilo Serra Azul Linha reta, linha reta, linha reta Linha reta, linha reta 299, 299, 299 Olha lá, olha o serviço aí Ai, xalalal Caralho, essa merda Caralho Filha da puta É um J5 2015 Caralho Foi um pouquinho agressivo agora É, não caralho Já tava fazendo propaganda pra Samsung Não, Samsung Esse é o 2015, né Vai ficar nem pega logo o dianteiro aí Pra pegar o take do dianteiro A gente vai ficar fazendo propaganda Vai ficar de celular aqui Aí caiu de novo Não, mas... Caralho Puta que pariu Caralho Caralho Filha da puta Tem que dar uma rézinha, né Fininho, segura aqui Dá uma rézinha Isso Então, essa é a calibragem que a gente tá fazendo É porque o pessoal gosta da 299 Celerar forte, não sei lá 299 Ai, caralho Ai, caralho Não, amor de Deus, caralho 299 Ai, meu Deus 299 299 299 299 299, tá? 299 Filma lá Que bosta Costinuta Mas que também ficou muito tempo parado, né Coquinho, caralho Toma coco, não sei o que Eu acho que ele pegou uma libra Mas a gente ficou muito Nelson, ó Mas tá bom Vê, lixo, vê, lixo Pegamos o celular Posso pegar o celular? Não buscou ainda Pode apertar o de cima Pode apertar o de cima Mas já é Tá funcionando Mano, cadê? Isso foi da puta Funcionou? Funcionou? Porra, na hora Luxo Puxa um pouquinho pra frente aqui Depois de ir pra frente Você vai Não Tomar no cu essa porra Faz de noia, velho Só um pelinho pra frente, pelo amor de Deus Isso aí antes de fazer o rolê noturno, hein Ai, ó Você precisa Mano, vamos com o celular, Chico Vê aí quantas libra tá aí 3,3 28 28 Aí, ó Não quebra, irmão Aqui, ó J5 2015 As caras vayan querendo pagar um real Pra tocar o celular Eu falei, nunca Tá cheio hoje É, mas o celular é mais caro que qualquer celular Não quebra Não quebra Quer, mestre? Tô vendendo Vai, não 23 traseiro, 29 dianteiro É, tá mais ou menos igual, meu Nossa, que dor nas costas Deve ser pedra no vinho É, pedra no vinho, certeza Pedra no vinho, certeza É, é de disco, Chico Bom, vamos andar agora Vamos rodar forte Fazer uma viagem tranquila Vamos até Porto Seguro agora Bastante linha reta Curti bastante as motos aí As motos feitas pra isso aqui, ó Né? Rolêzinho noturno, 2,99 Rolêzinho noturno, 2,99 Vamos até Porto Seguro agora Que é a piscina dessas motos aqui, ó Andar bastante linha reta Curtir, deixar o pneu quadrado Caralho, que disco é esse? Chupa Olha Deixa eu filmar aqui Deixa eu filmar aqui no composto Porra, esse disco aqui De onde você pegou isso aqui? De saber? De saber? De saber? Caralho, de onde é? Da orange? Caralho, aí para, hein, Chico Isso aí é da Cayenne Cê é louco Valor, velho Valor, velho J Star бат alta Aprenda 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 Obrigado.